Hoje nós estamos no Pelo aqui, você já foi muito no Pelo já? Toda vez! Proteção só divina! E olha lá quando ele tá junto! Salve galerinha lá do B, Samuel Isidoro aqui no Nupelo 360 2024, meu irmão! A gente veio ano passado, veio nesse também! Inclusive, já entrevistamos o Guilherme Quinta! Eu falei que eles abriram o show meu no Bartolomeu, falaram que era mentira! Mostra a foto aí, ó! Olha lá! Meu irmão, eu achei a foto, resgatei de 2017, mas hoje eles são muito bem sucedidos! E eu? Eu tô aí, né? E será que a gente vai falar com a Maiara Maraíza? Vai ter essa missão também! Bora então, chegamos lá do B! É nóis! Olha a skin! É só skin de respeito e produção! Caramba, tudo pra vir no Pelo aí! O Pelo tá ansiosa, hein? Vou demais! Eu fiquei acelerando com os amigos aí e falei, não, vamos chegar lá, a hora de começar! Eu não quero perder um minuto! Desde o comecinho você tá aqui? Desde o comecinho! E vai ficar até o fim? Vou ficar até o fim e esperar o segurança me tirar daqui! Só porque a gente precisa de shows com essa estrutura! Você veio mais pelo Hugo Guilherme ou pela Maiara Maraíza? Hugo Guilherme, com certeza! Muito bom! Essa é a fãzassa! É a maior fã? Sim, vem desde o primeiro show, ano passado também veio! Qual que você chora do Hugo Guilherme? Bem, é dói! É bem bom! Hoje é o Hugo Guilherme e a Maiara Maraíza! Hoje é dia de sofrer? Hoje é! Já tô sofrendo! Desde a hora que cheguei! Lembrando dele! Lembrando dele! Você tá muito estiloso, velho! Parabéns! Tá muito bonito! Tá dando sucesso aqui no Nupelo? Muito obrigado! Com certeza! Tamo aí, né? Tamo tentando! Tamo dando umas olhadas de lado! Mas vamos pra cima! Vamos pra cima! Esse óculos escuro é pra disfarçar! Não, esse óculos escuro aqui... É uma particularidade que eu fiz uma cirurgia e... Você não tá conjuntivite não, né? Ah, não! Tô não, tô não! Ana Castela da Chopin! É, todo mundo fala isso e ele fala isso, né? Como você notou a tamanha semelhança com a Ana Castela aqui, ó? Na verdade, ela tem um feeling pro sucesso, né? Ela tem uma pegada de sucesso que é visível, né? Ela tem uma pegada de sucesso, né? Tchau! Beijo! Tchau, Ana Castela! Tchau, Ana Castela! Tchau, Ana Castela! Tchau, Ana Castela! vocês ganharam quem teve a ideia do vídeo parabéns viu vamos cantar uma do Guilherme agora mais um que ganhou do vídeo mais um ganador do vídeo quem foi a cabeça do vídeo fez o roteiro é o publicitário do grupo né Michael Bay aí todo mundo entrou na onda só recebi uma mensagem assim olha esse é o roteiro seis horas aqui em casa para gravar aí eu gravar o que valeu a pena valeu gente infelizmente não falamos que a Mari Maraíza não rolou mas tudo bem teve no pelo foi bacana o cara tá rolando ali quem perdeu ano que vem cola pequeno pelo 360 é um baita showzão hein essa label maravilhosa e foi muito legal fechou falou lá no B é nóis